Muito bom dia, Nação Roleneira, canal Flasheque chegando na área, chegando aí com informações do Mengão e eu vou te falar, depois de uma vergonha, ontem lá na Arena Pantanal, o Flamengo tomou uma chibatada do Cuiabá um jogo que é pra esquecer, irmão, o Flamengo é assim, quando perde, mas perde feio é 4x0 pro Bragantino, é 3x0 pro Cuiabá, é 4x0, meu irmão, é assim, esse é o Flamengo ah, achei que o Flamengo não perde, mas quando perde, tomou uma pancada, irmão quando perde, perde, tomando uma pancada, uma lavada, uma vergonha, um esculástico na Arena Pantanal, beleza? então aí, eu acho que tá na hora da gente começar a cobrar o Sampaoli o Sampaoli tem que ser cobrado sim, o Sampaoli entrou em rota de colisão aí com a diretoria pedindo reforço, 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 né, e também não tá sendo atendido veio três reforços aí que, sinceramente, até agora não mostraram pra que vieram ah, não, ontem, pelo amor de Deus, aquela bola ali, tá de sacanagem né, então, não dá, vamos ver aí partida horrível do Davi Luiz, depois de belas partidas seguidas ontem é uma partida, sinceramente, ele acha que ele é atacante, quer ir lá pra frente aí quando precisa lá atrás, não consegue desviar a bola sinceramente complicado, time também que Sampaoli colocou em campo ontem, eu até gosto quando ele poupa alguns jogadores, não precisa poupar o time todo mas, gente, veja o time jogar o primeiro tempo com o time no segundo tempo você tem cinco pessoas que acharam, tira os cinco não precisa fazer o que ele fez o time sem arrascaeta, um time completamente sem criação o Gerson, sem a bola, não dá você que tem um montão de baba-ovo do Gerson o Gerson joga muita bola, joga muita bola mas o Gerson não sabe jogar sem a bola cara, é uma negação o Gerson sem a bola tá, vamos lá, vamos falar aí, vamos começar a falar vamos falar do Pedro também porque o Pedro, em campo, o Flamengo joga com menos um ele não consegue abrir espaço para os outros jogadores só sabe jogar com a bola no pé aí a bola não chega, achei que a bola, mas ele não dá a opção ele não dá a opção para receber a bola o Pedro, desculpa, isso também abalou muito ele, esse problema como preparador o Pablo Fernandes, tá no mundo da lua para vocês que encheram o saco pedindo Pedro, 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 Pedro tá aí o Pedro que vocês queriam era um jogo para ele arrebentar, mas ele não dá a opção o Pedro não serve mais não por enquanto, até o Sampaoli está ali, ele não consegue e, ah, então ele só vai jogar quando o Sampaoli for andando embora cara, desculpa eu acho que ele tem que jogar com qualquer jogador qualquer treinador que estiver no Flamengo, o Pedro tem que dar opção o Pedro tem que mostrar mais vontade um jogador fraco, sem vontade sabe, dá noche de ver o Pedro hoje em campo desculpa, sei que tem um montão de gente que gosta do Pedro mas eu vejo o Pedro em campo, eu já fico triste em torcer para o Flamengo quando o Pedro está em campo ah, mas quando ele começar a fazer gol, você vai torcer é claro que eu vou torcer mesmo com ele em campo, eu torço para o Flamengo mas eu vejo que a gente não vai à frente com o Pedro ele pode amanhã, no próximo jogo contra o São Paulo nos outros jogos aí, fazer um montão de gol mas a minha opinião, o Pedro, sinceramente, parece que ele está em campo sem vontade a bola não chega, dê opção, abre espaço busca jogada, não quer ficar dentro da área ali, preso não faz a marcação necessária que tem que fazer em cima dos zagueiros dá espaço à vontade para os zagueiros fazerem o que querem saindo jogando na hora que querem, da forma que querem pô, pelo amor de Deus, não dá, Pedro desculpa, não dá sinceramente, hoje, na minha opinião o Flamengo, quando entra com você em campo, Pedro entra com o jogador a menos, tá bom? me desculpa, mas não dá peso morto em campo, e aí quer reivindicar demissão de treinador não quer jogar, acha que está sendo desfavorecido, está sendo perseguido faça o seu papel dentro de campo joga e mostra a vontade, o Davis é muito pior do que você, mas é muito pior do que você, e ele vai em todas as bolas, ele marca, ele incomoda, ele arruma falta, ele faz gol também tá aí, deu um passe, pagou e fez um gol ontem depois falou com você que você é o ídolo dele, que gosta muito, ele sabe mas pelo amor de Deus, Pedro não dá, cara, não dá pra torcer pra você não dá, tá? vamos lá, São Paulo reclama com a diretoria pede reforços, fala que não chegou os reforços que ele queria, que não consegue e tem batido de frente com a diretoria as coisas ainda podem piorar, tá bom? Cebolinha é outro que não existe no Flamengo já deu Cebolinha, Flamengo tem que arrumar um jeito de negociar o Cebolinha com qualquer outro clube que queira Cebolinha outro peso morto aí o Flamengo entra com Cebolinha e entra com Pablo, Davi Luiz mal, Varela que não vem sendo utilizado, entrou Pedro, aí não dá, aí vocês querem o que? Allan também, que sinceramente ontem não dá então é muito difícil você conseguir ontem era um jogo pra você diminuir a diferença do Botafogo diminuir Botafogo agora abriu mais um agora tá com 13 pontos 13 pontos sinceramente, pessoal vocês acham? mesmo que o Botafogo perca para o Internacional na última rodada o Flamengo tem que ganhar seu próximo jogo no Brasileiro tem que ganhar e contra quem que o Flamengo joga mesmo? é então assim o Flamengo tem que vencer e vencer bem tá bom? então vamos lá joia do Fluminense vai reforçar o Flamengo rapaz no time profissional estamos falando do Lohan menino de 17 anos que foi chamado por Sampaoli para integrar o grupo profissional Lohan tem tido tem feito belas partidas no sub-20 tem arrebentado tem jogado tem despertado o interesse de Sampaoli espero que o Sampaoli leve o moleque para o profissional e o utilize e o utilize porque também levar o moleque deixar o moleque largado no banco sem utilizar não adianta Sampaoli sinceramente não adianta Sampaoli o Lohan é uma joia do Flamengo hoje se você chamar o moleque onde ele está jogando no sub-20 fazendo gol apresentando um belíssimo futebol e você traz ele para o grupo profissional para reforçar o profissional e não dar oportunidade ao moleque você desmotiva uma joia do Flamengo tá bom? só uma ideia aí para a diretoria também abrir a porcaria dos olhos que está ficando chato já esse negócio tá bom? bem Everton Ribeiro apresentou ontem um problema né e foi retirado do banco rapaziada vou ler aqui rapidinho a matéria do Bola VIP que diz que o Everton Ribeiro ontem né o Flamengo por meio da sua publicação nas redes sociais divulgou uma nota durante o intervalo da partida informando o ocorrido no comunicado o perfil oficial do Flamengo né disse que o atleta Everton Ribeiro apresentou um quadro de gastroenterite e recebeu atendimento médico no estádio né o Meia foi retirado do banco de reservas pelo departamento médico mas tudo bem vai se retratar durante essa semana aí para poder estar em campo já pela Libertadores da América beleza? vamos lá Bruno Henrique olha a diferença do Cebolinha do Pedro para o Bruno Henrique quando entra o cara muda o jogo simplesmente é isso muda o jogo agora me diz tá bom o Sampaoli queria poupar alguns jogadores Bruno Henrique tá vindo de recuperação tá doido pra jogar tá querendo o jogo tá jogando bem começava com ele no intervalo trocava deixava de jogar um tempo pronto chegava você tem que chegar no Cuiabá é porque foram pra cima do Cuiabá foram enfrentar o Cuiabá menosprezando a equipe do Cuiabá que já tem quatro vitórias seguidas 12 pontos está no G6 e aí? se não é no G6 tá ali no bolo tá no bolo irmão 28 pontos o Flamengo tem 31 é meu camarada e aí olha só e aí menosprezaram o Cuiabá acharam que ia ganhar e tomaram uma cipuada vergonhosa 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 merecido para o Cuiabá parabéns aí os dourados aí tá bom? bem uma coisa que me irritou e tá me deixando muito chateado todo mundo sabe que eu gosto muito do Gabigol mas meu amigo renovaram com o Gabigol primeiro do que com o Bruno Henrique do que com o Évito Ribeiro e aí na calada da noite né só para vocês terem uma ideia o próximo salário do Gabigol será na casa de 1 milhão e 700 mil reais meu camarada e o vínculo do Gabigol com o Flamengo agora vai até 2028 bem se você reclamava do Gabigol se você não gostava do Gabigol se você vai ter que aturar o Gabigol dependendo do Flamengo até 2028 beleza? então é isso aí rapaziada tenham todos assim um ótimo dia né sei que não vai ser muito bom porque nós perdemos uma grande oportunidade de chegar mais próximo do líder e o Flamengo nos decepcionou mais uma vez saudações Bruneira mas antes de tudo deixa eu pedir para você antes de encerrar esse vídeo inscreva-se no canal ativa o sino deixe teu like você vai ajudar demais aqui o nosso trabalho ontem eu estive presente na festa de dois anos lá da 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 Flácio São Bento em Duque de Caxias meu amigo Beto mandar um beijo para o povo aí né do bairro São Bento aí um beijo um beijo para a tia Tânia que ontem me recebeu lá de braços abertos veio falar comigo lá me reconheceu um beijo tia Tânia todo o pessoal que teve aí presente tamo junto família situação Bento um grande abraço isso aqui é Flamengo na vitória na derrota eu continuo contigo meu menino muita coisa saudações Bruneira até mais tarde esquece não botãozão aí embaixo inscreva-se no canal ative o sino e deixe seu like valeu na ação fui e deixe seu like